E aí manolada, aqui é o Alok e hoje vou tá fazendo um tutorial, não vai ser muitos vídeos que vai ser assim, vai ser mais de gameplay mesmo, esse tutorial vai ser de como fazer skills pro Minecraft sem baixar programas. Esse editor de skin é online, tá então, aqui tá New Skin, Import Skin, Load Data, Review Upload, eu tô mostrando aqui review upload, vai tá as skins que as pessoas fizeram. Pode girar aqui, deixa eu ver aí, olha que da hora, o link, tô louco, tá back, New Skin, vem aqui, aí tem Blank, Minecraft Guy, Skin 1, Skin 2, Skin 3, Robot, Minecraft Guy, dá pra vocês escolherem o cenário, do, da sua esquina, peraí rapidinho, vai, vai, vou tá escolhendo aqui de Creeper, Creeper, oh man, apertei Go, New Liar, quer dizer, tem Pre-Mode, aí escolhem, 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 se vocês quiserem, se vocês quiserem uma coisa mais fácil, aí tem aqui já construído, tá, back, 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 aqui, aí daqui tem umas fotos bem maneiras, ready, booty, arms, legs, out, out, bom, então vai tá fazendo bagulho aqui, né, bagulho louco, então vou tá mostrando as ferramentas, aqui dá pra vocês clicarem e escolherem a cor, é, é, tá mostrando, peraí, pincel, vocês, funcionem aí o que quiser, é, borracha, serve pra apagar, cubo por cubo, bucket, ele serve pra, pintar, tipo, colorir, porque pintar é uma palavra muito feia, tudo de uma vez, fundo, ele, é, serve como contra ao Z, se apertar, ele apaga, o que você fez, ó, esse aí, se, peraí, vou ter que fazer aqui, back, ah, já vou fazer aqui, aqui vocês podem, tá, fechando, que eu não vou tá mostrando aqui, agora, aqui vai tá mostrando tudo que você customizou, então se você apertar aqui o lápis, vai tá mostrando pra você fazer de novo, sem tirar as mudanças que você já fez, é pra fechar o olho, é assim, tem uma coisa da hora aqui, que eu gostei, que é out, esse out, esse out, é tipo, deixa eu ver aqui, fazer um óculos, ou é que não mostra onde que é, é aqui, tá aqui, fica aqui, peraí, aí, aqui, 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 não, deixa eu ver como que eu vou fazer aqui, eu vou voltar fazendo tudo aqui, caramba, aí, isso aqui, vocês repararam que é tipo, um, como que eu vou dizer, um realce, do, da skin, então dá pra fazer óculos, e óculos, então dá pra fazer coisas ressaltadas, na skin, se você tiver jogando multiplayer, e se você apertar F5, no game, você virar, esse daqui vai tá sumido, sumindo, só que você tiver um, não precisa ser muito longe, só que só se o cara tiver muito perto de vocês, daqui vai sumir, e vai tá com o rosto normal, só que, normalmente, normalmente, fica, coisa daqui, então, é só isso aí, que eu queria tá mostrando pra vocês, ou vou tá, ou não, 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 vou tá não, eu ia mostrar um site, que tem um monte de skin, mas eu acho que vocês já sabem, que eu esqueci o nome do site agora, deixa eu ver, eu esqueci, tá então, o nome do, eu esqueci, peraí, editor de skin do Minecraft, SkinCraft, a Minecraft SkinCreator, é isso aí, produzido por Degraud, tá mostrando aqui, Degraud, uh, então, é isso aí, avalia o vídeo, comentem, é, Se inscreva no meu canal, dê um apoio aí pro meu canal novo, eu tô começando agora, e vai ter muito mais pela frente, inclusive em Minecraft, E, obrigado por terem assistido, valeu, falou, até mais, fui.